Acabou, não caiu mais nesse seu joguinho, game over O game over pra você acabou, gata você vacilou Confesso que eu fiquei na pior, tomei a pede do seu amor E você me desprezou, olhou de lado e passou Te dei o meu melhor e você jogou fora, agora tente entender Deu ruim pra você, só tenho uma coisa a te dizer agora Ô senta, senta e chora, ô senta, sempre chora bebê Ô senta, senta e chora, ô senta, sempre chora bebê Agora você tá correndo atrás, eu não te quero mais Não, 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 entreguei meu coração na sua mão E você jogou fora, só tenho uma coisa a te dizer agora Ô senta, senta e chora, ô senta, sempre chora bebê Ô senta, senta e chora, ô senta, sempre chora bebê Pra cima Fantasia na parada Eu bem que te avisei, é diferente hein, é performático O que me houve pra você acabou Gata, você vacilou Confesso que eu fiquei na pior Tomei a pede do seu amor E você me desprezou, olhou de lado e passou Te dei o meu melhor e você jogou fora Agora tenta entender Deu ruim pra você Só tenho uma coisa a te dizer agora Ô senta, sempre chora Ô senta, sempre chora bebê Ô senta, sempre chora Ô senta, sempre chora bebê Agora você tá correndo atrás Eu não te quero mais Não, 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 não Entreguei meu coração na sua mão E você jogou fora Só tenho uma coisa a te dizer agora Ô senta, sempre chora Ô senta, sempre chora bebê Ô senta, sempre chora Ô senta, sempre chora bebê Ô senta, sempre chora Ô senta, sempre chora bebê Ô senta, sempre chora Ô senta, sempre chora bebê Pra cima 779-8811-9455 O comando é todo nosso